Olá galera que está aí no YouTube curtindo os nossos vídeos do canal TV Jukebox Hoje nós estamos aqui na cidade de Chopinzinho, Paraná Estamos aqui fazendo esse vídeo, desse caminhão Mercedes-Benz Ele é do ano de 1956 E está aqui o caminhão, funciona Já vamos fazer um vídeo dele funcionando ali também, o motor girando Como eu falei, ele é 1956 E esse caminhão está todo original Como diz para colecionador, esse aqui dá um caminhão que dá de pôr placa preta Coisa muito linda Caminhão Mercedes-Benz 1956 Esse sim é uma verdadeira relíquia Aplausos 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 Aplausos